Fala galera, eu sou o Vini e no vídeo de hoje a gente vai falar um assunto meio sério assim, na verdade é bem sério E eu queria começar com uma mensagem, sabe? Por coisas que eu já passei e coisas que eu leio que vocês também passam muito Então pode ser que eu não saiba muito bem falar ou explicar, mas tudo que eu tô falando é de coração Porque as coisas que eu vou falar foram as coisas que mudaram a minha vida completamente, tá? E uma das coisas que eu levo como regra da minha vida e que inclusive eu tenho tatuado, que eu vou mostrar pra vocês Peraí que eu vou mostrar, filho, ó É essa tatuagem aqui, ó Tá focando, meninas Que tá escrito, isso também passa Gente, e olha quem apareceu aqui do nada A Isa! Por que Isa? Explica aí pra gente Gente, eu tava gravando um vídeo, eu tava ali sem a janela que eu me escutando Aí eu falei, deixa eu gravar esse vídeo com você, porque aí eu vim com vontade de falar Aí eu não ia ficar falando de canto pra tramar todo o vídeo, né? Aí é bom que ela já apareceu aqui e ela pode dar a palavra dela também É, também queria falar um pouco sobre isso, vamos com o que eu fosse falando aí também Aí a gente vai falar, a gente já conversou, entendeu? Porque pessoas que são da internet, eu acho que passam pelas mesmas coisas ali, né? Do julgamento, delas não conhecendo você Tipo, ninguém nunca, nunca na vida inteira você, sabe, sempre feliz Você tá 100% feliz, nunca, nunca, você tá 100% feliz E não é o dia inteiro, todas as horas Porque tipo assim, quando eu tava gravando o vídeo, eu tava gravando o vídeo e conversando com a Isa, né? E aí a gente tava conversando disso, que muita gente que segue a gente, acha que nossa vida é perfeita, né? Acho que é 100% maravilhas Sim, e aí ela mostra uma tatuagem dela, que é... você pode mostrar? Ó, essa daqui, gente Além do que se vê Eu vi lá no Pinterest, aí eu quis fazer igual Que tipo, significa além do que se vê, além do que se vê Mas se eu parar pra pensar firme nele, é tipo Que a gente, qualquer pessoa, não só a gente A gente já é muito além do que se vê Tipo assim, você vendo uma foto minha no Instagram, eu sou muito além do que aquela foto que você tá vendo minha Eu sou muito além de um vídeo imaginando gente, sabe? Sim E às vezes as pessoas jogam muito sem nos conhecer E você não é só uma foto, você não é só um story que você fez Você além disso, você tem muito mais oferecido pras pessoas E isso vale pra todo mundo, até quem não é da internet, né? Porque, sei lá, você estuda essas coisas Eu tenho certeza que você é jogada na escola, sabe? Certeza que você já ficou triste pra alguém que tá te zoando Nem foi na zoeirinha, mas sem dúvida você fica triste Sim, fica triste, né? E é isso que diz a tatuagem, sabe? Que é a que a gente quer falar hoje Que você, tipo, é muito, mas muito a mais do que as pessoas acham de você Uma coisa que eu uso pra mim, pra não me magoar tanto com as pessoas É a frase assim, o que as pessoas acham de mim é problema delas Sim, sim Porque se a gente ficar levando tudo que as pessoas falam da gente A gente vai ficar mal e vai levar como verdade Sendo que a gente sabe que a gente não é como elas acham que a gente é, sabe? Verdade, é realmente isso Tipo, eu quando era mais nova Não era bullying, bullying que eu sofria Mas eu era muito zoada pelo povo no meu condomínio Tipo, se hoje em dia é tudo amigo, eu tiver as fotos e me segue É uma pena O mundo não dá votos, ele capota, filha É verdade, é verdade Mas, tipo, eu era muito zoada Ficava me zoando por eu ser, tipo, gordinha, sabe? Porque eu sempre fui gordinha Mas eu não era, tipo, muito gordinha Mas eu era gordinha, né? Comparado às outras meninas lá do condomínio E aí ficava me zoando Porque eu era gordinha, era muito estressada A gente fala de pereirão, sabe? Sabe a ver naquela novela que Você fala assim, não me já é uma de pereirão Eu ficava muito triste, de verdade A gente ficava muito Era muito triste essa época Sim, então, lembra Principalmente época de escola, né? Aham Quando você é mais nova que você não sabe se defender Sim Acho que é a pior parte Tipo, hoje em dia a gente já tem uma cabeça de Mano, dane-se que tá me xingando Mas quando você é mais nova Tipo, entre 10 e até 15 anos no máximo Tipo, te criticando E você acha que o problema é seu O problema não é seu Você não tem que seguir padrão nenhum Sim, muitas das vezes A gente acha que o problema tá na gente, né? Só que são coisas que eles falam Que nem, por exemplo Uma das coisas que eu passei Que eu acho que foi o pior dia na minha escola Eu tava passando no corredor Aí eu sempre era zoada Tipo, ai, viadinha da escola Essas coisas, né? E aí uma vez eu tava passando no corredor E na minha escola Ela tem, tipo, o prédio Que aí, tipo, tem o andar de bar O andar de cima E o andar de baixo E aí no andar de cima Tem um corredor Que dá pra olhar todo mundo Que tá no andar de baixo E aí eu tava andando no andar de baixo Aí guspiram em mim Aí começaram a dar um monte de risada Não sei o que Aí eu segurei até a minha sala de aula Cheguei lá, zabei, zabei E chorei muito, sabe? E aí, tipo, foi um dos piores dias da escola Eu me senti um lixo Eu fiquei, tipo, mano Eu não quero ser assim, sabe? E isso que é Isso vale pra tudo Isso vale pro seu corpo Pra sua aparência Pra sua sexualidade O fato de a gente não querer se aceitar Com medo do que as pessoas vivem É ridículo o que trata as pessoas assim Eu fico com tanta raiva Quando eu vejo alguém zoando pra pessoa Uma coisa que ela não escolheu ser Que ela não escolheu ser Então, e tipo, mano Qual a necessidade? Então, tipo, você que tá vendo esse vídeo E a gente que zoou Pra se sentir melhor Meu, não Tá errado A sociedade tá errada Sim E, tipo, eu tenho certeza Que você não chegou nesse vídeo por acaso, sabe? E se você estiver vendo esse vídeo Saiba que você não tá sozinho Você nunca vai estar sozinho Eu sei que pode estar doendo agora Pode estar doendo, tipo, muito Porque a gente já sentiu essa dor Que a gente trancava o quarto inteiro E só sabia chorar E desistir da vida E falar que tava tudo uma bosta Mas é normal, tipo assim Pra passar na sociedade Você vai ficar muito feliz Mas vai ter um dia Que não é tudo perfeito Tipo assim Ontem eu passei o dia inteiro chorando, gente E ninguém acha que isso Ninguém sabe É, ninguém sabe que a gente chora Ninguém acha que eu choro Tipo assim Ah, good vibes toda hora Tô feliz toda hora Igual o store Não, gente Tipo A gente tem problema também Mas eu acho que leva pra minha vida Que tipo assim Tudo vai passar na sua vida Igual você tá falando antes Tudo passa Tipo, você sobreviveu 100% A todos os seus dias Que você achou que você ia morrer Sim, nossa Já não passou, tipo assim Vai Um tempo atrás Você não passou por um dia horrível Que você pensou Meu, eu não vou conseguir superar isso Um menino Uma zoação Qualquer coisa Alguém da sua família Qualquer coisa que foi E aí você pensa Meu, eu não vou conseguir superar Ih, você não superou Você sobreviveu 100% De todos os dias ruins da sua vida Você vai sobreviver Por isso que você tá passando hoje também Sim E é o que eu tava refletindo Sabe, esses dias Eu acho assim Que quando a gente é machucado Quando alguém Em alguma situação Quebra o nosso coração Dói muito Nossa Só que o que dói mais É você ter coragem De costurar cada pedacinho Do seu coração Parece que dói mais ainda Só que depois que ele tá de boa E você consegue tipo Arrumar seu coração Costurar Fica muito bem Você fica muito incrível Você fala, mano Como eu fui forte, sabe Como eu aguentei Tem que tipo Ser forte e se amar Eu acho que é muito importante O negócio de se amar O amor próprio Olha, eu vejo que hoje em dia O que as pessoas mais se machucam É de se entregar pras pessoas De querer se preencher Das outras pessoas, sabe Só que não tem como Você se preencher Se você estiver totalmente vazio Eu acho que nada é pra sempre Assim, tipo Você, vai tá você e você Até o final da sua vida Quem vai tá com você sempre Tipo, 100% todos os dias É você Então você tem que se amar sim Sim, se amar, é Porque tipo assim Quem vai tá com você Qualquer situação Sempre é você Você pode tá sem ninguém Mas você tá com você Então acho que se você não se amar Tipo, você não tem que amar a outra pessoa primeiro Tem que primeiro se amar E depois aprender a amar os outros E é o fato daquilo, sabe De você não levar O que as pessoas dizem de você Como verdade Porque você sabe Que você não é assim, né Você sabe de Eu acho assim Que você sabe De tudo que você passou na sua vida E você não deve olhar pra trás Falando, nossa Eu passei por tudo isso Que merda Você deve olhar pra trás e falar Mano, eu passei por tudo isso E olha quem eu sou hoje E olha quem eu sou hoje Sim Eu levo pra mim Que nada na vida é por acaso Tudo é um aprendizado Não importa o que aconteça Tudo é um aprendizado, sabe Das piores coisas que já aconteceu Na minha vida Fez eu ser quem eu sou hoje, sabe Se não tivesse acontecido Coisas horríveis comigo no passado Eu não estaria aqui Tudo que aconteceu na sua vida É porque realmente tinha que acontecer Se tipo, não deu certo uma coisa É porque tem coisa melhor Que vai vir depois disso Eu vou usar um exemplo Eu nunca contei pra ninguém É o exemplo mais tonto Mas é o mais tipo, sabe Teve uns meses atrás Uma coisa que ninguém deve imaginar Tipo, do Instagram Essas coisas Por eu postar várias fotos Stories É que eu tenho muito problema Com autoestima Muito Às vezes me olhando no espelho E eu falo Nossa, ninguém merda essa Sabe, tipo Eu fico muito mal E aí teve um dia Na minha casa antiga Quando eu morava lá com o Biel Quem acompanha sabe a outra casa Eu, uma vez Eu tava sozinho na casa E aí eu tava na cozinha E eu comecei a chorar muito Comecei a chorar, chorar, chorar Porque eu fiquei tipo Mano, eu não vou arrumar alguém Porque as pessoas se importam muito Com a aparência hoje em dia Eu fiquei tipo Eu não vou conseguir arrumar ninguém Ninguém vai querer me pegar Nas baladas nem nada Só tava com umas paranoias Que eu não parava de chorar E aí Tipo, eu tô até arrepiado Aí eu chorei, chorei, chorei E fiquei tipo Ok, sabe É Eu fui dormir muito triste Aí no outro dia Eu ia pra um lugar Que eu sabia Que ia ter muitas pessoas bonitas E aí eu fiquei tipo Ok, eu vou pra esse lugar E aí Aconteceu que Por acaso, assim Ironia do destino Que eu acredito que nada Acontece por à toa Eu peguei a pessoa mais bonita Daquele lugar Tipo, sério Eu peguei a pessoa mais bonita Aí foi tipo Um tapão na minha cara Sabe, do universo lá De Deus falando Mano, você não tem que se preocupar Com essas coisas Nem todo mundo se importa Só com a aparência E uma coisa que eu aprendi É a dar valor pra quem eu sou Pra, tipo Mano, pensa que você é único No mundo todo Ninguém é igual a você Então se alguém não consegue Apreciar a sua aparência Ou apreciar quem você é O problema é dela, sabe Não te merece a pessoa Sim Uma coisa que eu falo sempre em vídeos Isso você pode levar Pra vida de você também Porque tipo Eu acho que todo mundo Tem isso com autoestima Eu vi no vídeo das Jutes Que ela fala que tem Dois moços conversando na rua E aí passa um bicho No meio deles, sabe Aí o moço pega e fala assim Nossa, que bicho feio Aí o outro respondeu Ele não é feio É você que não consegue Compreender a beleza dele Nossa, é muito isso, né É muito forte É muito forte Então tipo Se a pessoa não consegue Compreender a nossa beleza Mano, o problema é dela, sabe Alguém vai um dia Vai compreender e dar valor Sim E não tem questão de beleza Porque você é muito além Tipo de uma aparência Sim, é isso, sim Você é muito além De só o seu rostinho, meu Tem dia que eu tiro foto assim Que começa a ficar triste Meu, não quero mais tirar foto Tô horrível E eu também me sinto triste Me sinto feia Tipo, sempre quase Mas eu acho que é Tipo a questão de se amar, sabe Tipo, ah, não gostei dessa foto Outro dia eu tiro outra Acho que não é Todas as fotos que a gente tira Que sai bonita, gente Eu tiro 500 Só pra poder postar uma Sim, então As pessoas veem nossas fotos no Instagram E falam, nossa, que pessoa maravilhosa Isso aqui Mas é tudo questão de ângulo De luz, de maquiagem De roupa Tudo, nem sempre A gente pode postar uma foto Porque a gente tá maravilhoso Mas a gente no fundo vai falar Tipo, mano A gente sabe que nem é tudo isso Sabe E aí quem olha nossas fotos Fala que pessoa perfeita, maravilhosa Aí fica triste Só que a gente também Todo mundo se sente assim, é Gente, se eu for me ver Há um ano atrás Meu Deus Tanto que eu evoluí Tanto que eu me tornei E mesmo assim A gente ainda fica triste E a gente fica triste E é tipo isso, sabe Então É uma coisa que A maior mensagem desse vídeo Eu acho É que pra você que acompanha A gente na internet Ou qualquer outra pessoa Não leve nossa vida como verdade Porque é o que a gente tava conversando A gente vai mostrar As coisas felizes pra vocês A gente quer mostrar As coisas felizes A gente mostra a realidade também Mas não tem porquê Se eu tô num dia triste Assim eu começar a gravar Coisa chorando Chorando, é Não, vocês estão aqui Pra poder se divertir com a gente Não tem motivo da gente Trazer coisa ruim A gente tá triste junto com a gente É que vocês fiquem felizes É, a gente tá falando aí também A nossa missão meio que É tipo dar entretenimento pra vocês Coisas felizes Que vocês riam Porque a gente já sabe Que todo mundo passa Por momentos de tristeza Aí vocês estão tristes A gente vai mostrar uma coisa triste Vai ficar mais triste ainda Tem vez que a gente mostra Realmente Quando é a coisa Que a gente quer mostrar Mas não é tipo Imagina Você tá lá no dia mó triste Você começa a gravar Não tem motivo Tipo Sim Não tem Que nem muitas pessoas já sabem Mas eu já tive depressão E eu sei que não é uma frescura Eu sei que você só quer ficar no seu quarto Que você só Não quer ver ninguém E só ficar ouvindo música E tipo Foda-se tudo Você já decidiu de tudo Só que uma coisa que eu Que eu fiz Eu saí da depressão É eu começar a ver tantos vídeos Coisas que Te animavam Coisas que me animavam Que dava vontade de fazer as coisas Que dava vontade de fazer as coisas Porque Eu te dou total certeza Você que tá assistindo esse vídeo Você que tá mal Que você tá passando por momentos ruins Que tem depressão Você tem medo do pânico Ou qualquer coisa Eu te dou total certeza Isso vai passar Isso vai passar Tudo passa É só tenha muita força Muita força Eu sei que parece difícil Porque quando eu tava assim Acho que todo mundo tem que procurar ajuda Sério Sim Procurem ajuda Se você não tiver condição de pagar psicólogo Tem psicólogo em hospital público Sei que é difícil conseguir Eu passei no hospital público É difícil conseguir Mas existe aplicativo hoje em dia De psicólogo Converse com alguém Sério Desabafa Que guardar só pra você É muito ruim Dói E o que fez meio que eu Saia da depressão Essas coisas É que eu parei pra pensar assim Eu tinha tipo uns 14 anos Acho na época Sei lá Tudo começou com 10 anos Só que eu fui descobrir mesmo Eu tinha uns 14 Sabe Aí eu fiquei assim Já parou pra pensar Que daqui tipo sei lá Uns 110 anos Qualquer pessoa que exista hoje Não vai mais existir Nossa Então tudo que você fizer Dane isso que você fizer Ninguém vai lembrar de você Ninguém vai lembrar de você Então mano Viva sua vida Desde que não cause mal pra alguém Sabe Desde que não machuque alguém Não cause mal pra alguém Viva sua vida Ela é única Seja feita do jeito que você quiser Sim Viva Por isso que agora Sei lá Eu tinha muita vergonha de gravar vídeo Eu comecei a gravar vídeo Eu tinha medo de tanta coisa Sabe Eu acho assim Eu já escutei essa frase também Tipo Eu tava contando Você Se você dá pra alguém Um exemplo Se você dá pra 5 pessoas Meu Se sua tata era Tata era Tata da volta Deu pra 5 pessoas Numa noite Alguém sabe Ninguém sabe Faz o que você quiser Quer dar Quer dar Tipo Quer beijar Beija Quer gravar vídeo Faz o que você quiser Come o que você quiser Tipo Mano Eu acho Na minha opinião Um dos maiores problemas da depressão É a gente não Não querer fazer quase nada Por medo que os outros vão achar A gente se fecha no nosso mundo Porque tem medo de fazer algo As pessoas julgar Só que essas pessoas não vão mais existir Daqui um dia também E também Tente se julgar Você fazendo coisa certa Ou errada Sempre vai ter gente pra criticar Sempre vão julgar Tudo Tudo que você fizer Vai ter gente julgar Então foda Deixa julgar Todo mundo Só seja feliz E siga o seu coração Sabe Uma coisa Uma regra Pra finalizar o vídeo Uma regra que me ajudou muito A ser mais tipo Foda-se pras pessoas E pra tudo É que tipo assim O não Eu já tenho Então eu vou tentar o sim Sabe Quando eu quero ficar com alguém Que pensa assim Meu O máximo que aconteceu A pessoa falar Que não quer me beijar Eu já não tô beijando a pessoa Não vai mudar nada Sim Quando eu vim pra São Paulo Muita gente falou que ia dar errado Sabe Porque eu sempre gostava de gravar vídeo Essas coisas Porque eu comecei no Vine Há tipo muitos anos atrás E aí as pessoas falavam Mano Não vai dar certo Não sei o que Aí eu peguei e falei assim Tá vamos lá O não eu já tenho Eu já não estou em São Paulo O que vai mudar na minha vida Eu ir e voltar Sim Entendeu E eu vim e deu Então pras pessoas que disseram Que não ia dar certo Eu tô aqui em São Paulo Sabe Então é isso gente A maior mensagem eu acho É pra você Não desistir das coisas Sabe Não desista Porque uma hora dá Sabe Tem que se esforçar Eu não tenho que ficar deitada Na pera o dia inteiro Pra falar Ah vou do nada Não gente tem que se esforçar É difícil É difícil Mas não é impossível Não é possível Eu acredito que nada no mundo Seja impossível Se você tem força de vontade Corre atrás Sabe Porque eu vou gravar Um vídeo mais pra frente Como eu me mudei pra São Paulo As coisas que aconteceram Coisas que ninguém imagina Então tipo Se eu tô aqui agora É porque muita coisa aconteceu Sabe Muita coisa Ninguém acha que tipo Mano O povo acha que é uma perfeita Nossa vida Sim Por exemplo Que nem você Você tem o seu canal Já tá dando super certo Graças a Deus Chegando a um milhão de inscritos Mas ninguém sabe O tanto de comentário ruim Que você teve que ler Coisas que você se machucou Tipo O ano passado Foi ano passado Tá no ano atrasado Ou no terceiro Ah enfim Acho que um ano e meio atrás Por aí Eu queria real desistir Tipo Eu tava chegando Acho que eram 100 inscritos Por aí Eu quase desisti Diu pra você Eu chorei Fiquei no meu quarto A gente tava chorando Porque eu postei um vídeo E me xingaram tanto Nesse vídeo Não só a gente na internet Me xingaram Gente Tipo assim Da minha escola Sabe E me xingaram tanto Que eu fiquei pensando Meu Eu não quero isso Pra minha vida Não aguento mais Os outros me xingaram Sem me conhecer Sem me conhecer Me xingando Isso é uma das coisas Mas mano Não liga pra crítica Hoje em dia Eu nem Quando eu vejo comentário Criticando Tipo tem um outro Que a gente fica triste Aí não fica Mas por exemplo Tipo não leio Ou eu leio Debocho Sabe É a gente aprende A levar mais de boa Né Porque é o que eu falei A gente deixa de fazer Tanta coisa por medo É ignorar Tipo tem uma vez ou outra Não é sempre que você vai conseguir Tipo tá 100% feliz Não é todo dia que você é feliz Tipo até hoje Tipo um dia ruim Aí eu vou pego Pra ler o comentário ruim E eu fico mais triste ainda Enfim Resumindo É o que eu falei Sabe Aquela tatuagem que eu tenho Isso também passa É os momentos felizes vão passar E os tristes também Então aproveita o momento em si Sabe Se você ficar se preocupando Ah eu já tô feliz Mas eu vou ficar triste Mano Com certeza vai ter muito mais momentos felizes Muito triste Felizes Triste Então aproveita o momento A vida é feita de momentos Sim é verdade Então mano Se o momento tá feliz Aproveita o momento feliz Se o momento tá triste Aproveita o momento triste E aprende com ele Sabe Sempre vai aprender com seus dedos Sim é Tristezas Tudo Tudo E também tipo assim Pra quem faz essas coisas Tem gente que não faz Mas pra você que tá vendo Nessa mensagem agora Se você tipo Já deixou um comentário Na foto de alguém No vídeo de alguém Nossa É tipo Nem que for uma coisa besta Mas meu Se coloca no lugar da pessoa Antes de falar qualquer coisa Eu acho que é isso Porque as vezes um comentário Tão idiota pra você Pode machucar tanto uma pessoa Machuca Nem pensa nisso Quando você tá digitando Mas tipo Não faça essas coisas Sério Se você já comentou Vídeo de alguém Na foto de alguém Zoou alguém Assim meu Se coloca no lugar da pessoa Se você acompanha Uma pessoa na internet Ou segue ela Ou sei lá Só sabe quem é ela Tenta ver ela Além do que ela é Ela é um ser humano Sabe A pessoa não acha que não Que a pessoa é um robôzinho É um robôzinho que fica gravando E fica falando stories E isso vale também Pra sei lá Colega seus Porque eu sei lá Deve ter pessoas aqui Que já fizeram bullying Com alguém Sabe Eu já zoei os outros Todo mundo já zoou Eu já me arrependi Pessoal desculpa Se eu acho que é alguém De alguma forma Que você não queira e tal É que as vezes a gente não sabe O que machuca a pessoa ou não Vamos refletir Se você ouvisse isso Você se sentiria bem Começa assim sabe Foi o que eu aprendi Porque eu tinha Meu melhor amigo E eu zoava com ele E ele achava que tava tudo bem Até que um dia que ele conversou comigo Falou Vinícius me machuca Aí tipo Eu pedi muita desculpa pra ele E eu nunca mais fiz isso sabe Sim É muito assim Enfim gente Esse é o vídeo de hoje A gente Espero que vocês tenham entendido O nosso ponto de vista A gente queria mostrar O como nossa vida não é perfeita E o como a gente é tão igual Quanto todo mundo E como qualquer pessoa Que você conhece Que você acha que ela é perfeita Ela também não é perfeita Ela passa por muito bem Mas todo mundo sobrevive Todo mundo consegue viver assim Sim E é isso Vai ser feliz do jeito que for possível ser feliz E se você acha um amigo seu Tem que escutar essa mensagem Tem que assistir esse vídeo Compartilha o vídeo com o seu amigo Que você tá achando que tá assim Precisando Manda o link do vídeo Fala assim Amiga assiste esse vídeo E a gente espera que muitos tenham gostado Que a gente tenha ajudado vocês Nem que for tipo assim Uma pessoa que a gente ajudou A gente vai ficar muito feliz Já vai ficar muito feliz Mestre o foda-se E seja feliz Porque a vida é uma só É isso e resumir Na mensagem do vídeo É apenas isso Você ficar triste toda hora Não vale a pena A sua vida é muito mais incrível Do que a sua tristeza Do que as pessoas acham de você Sim Vai passar muito rápido a vida Meu curte o máximo Não precisa ficar triste Por besteira Sim Então é isso o vídeo Se inscreve no canal da Isa Que eu vou deixar aqui Lá embaixo Porque vocês viram Como ela é uma pessoa Muito incrível Eu amei Que ela quis participar desse vídeo Porque deu pra falar muito bem Entender melhor Se inscreve no meu canal também Lembrando que vai ter vídeo Todos os dias No mês de dezembro Então é isso Deixa seu like E um beijo Até o próximo vídeo Beijo Falou